A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Fui criado pela minha avó, desde muito pequeno, tinha mais ou menos 6 anos, escolhi ficar morando com o vovó, mamãe para não me contrariar eu concordo, tudo bem filho, tudo bem, eu concordo, já que você quer morar com sua avó, vai, tudo bem. Eu nessa idade, já sabia o que queria, vovó era muito boazinha, mas era enérgica quando tinha que ser, dava até umas palmadinhas na gente. Sempre me relacionei bem com mamãe também, tinha vezes que eu passava alguns dias com ela, meus pais acabaram separando, minha mãe era muito, muito geniosa, brava, já papai gostava de fumar, frequentar bares, isso a contrariava. Frequentemente eles brigavam, até que papai resolveu sair da casa, aí fizeram o divórcio, não demorou muito tempo, ele casou-se novamente, e mamãe também encontrou um novo companheiro. Até parece que eu quando pequeno, estava prevendo o que iria acontecer com eles, escolhi ficar com o vovó. Quando eu estava com 12 anos, coitada, levou um baque da vida, mas um baque da vida, vovó foi atropelado e morto por um motorista bêbado. Coitado, morreu ali, morte instantânea, aquilo judiou de vovó, aquilo foi um baque, mas um baque na vida dessa mulher, era um casal que se amava. Vovô, tratava muito bem vovó, vovó era tratado com muito carinho, com muito amor, eu também fiquei aborrecido, ele era praticamente o meu segundo pai. Nunca me deixou faltar nada, nada, nada. Vovó ficou recebendo apenas um salário mínimo como pensionista. E olha, quando o vovô morreu, eu fui até lá, eu vi o seu corpo coberto por um pano branco, eu entrei em desespero. Eu começava a chorar, eu começava a gritar, eu quero ver vovô, eu quero ver vovô, eu quero ver vovô. As pessoas me seguraram. Não, filho, não, não pode, não pode. Eu estava em desespero, eu queria ver o meu vovô. Agora vovó, coitada, sozinha, ganhando apenas um salário mínimo como pensionista, eu que era, apenas estudava, eu que apenas estudava, agora tinha que fazer alguma coisa para ajudar na casa, eu tinha que me virar. Comecei a me achar sapatos. Chegava na escola, pegava a caixa e saía. Tinha vez que ganhava algum dinheirinho, tinha vez que não ganhava absolutamente nada, nada, nada. Eu tinha que trazer dinheiro para ajudar nas despesas da casa. Aí eu tive uma ideia. Ficar na rodoviária, carregando malas para as pessoas. Eu era um garoto pequeno, franzino, mas tinha força. Carregava malas grandes, ganhava boas gorjetas com esse dinheirinho. Eu passava no mercado e comprava alimentos para levar para casa. Assim fui crescendo, crescendo, sempre trabalhando com honestidade. A minha avó sempre me falava, temos que ser honestos. A honestidade é uma grande virtude que as pessoas devem ter. Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Com 15 anos, arrumei serviço no supermercado. Menor aprendiz, trabalhava de estoquista. Uma vez, uma senhora estava fazendo compras. Ela derrubou a carteira. Coitada, não viu? Aí uma garota passou e pegou a carteira e saiu disfarçadamente. Eu corri atrás dela. Ô moça, ei, moça, devolve a carteira. Que carteira? Ô moça, não se faz isso, moça. Você pegou a carteira dessa senhora? Por favor, devolve. Se você não devolver, eu chamarei a polícia. Ela ficou chateada, mas acabou devolvendo. A honestidade tem que estar em primeiro lugar. Eu aprendi quando pequeno. A honestidade tem que estar em primeiríssimo lugar. Eu cresci dentro do mercado. Entrei com 15 anos, aos 23 anos, passei o cargo de supervisor. Cargo conquistado com muito trabalho, com seriedade. Agora eu tinha condições em ajudar a vovó. Tinha um salário razoável, dava para comprar tudo o que era necessário. Eu tinha um irmão que nos via há alguns anos. Era três anos mais velho do que eu. Ele fazia artesanato nas ruas. Chegava numa cidade, sentava na calçada, ficava ali confeccionando pulseiras, colares, vendia para as pessoas que passavam por ali. Ele não tinha parada certa. Ele vivia de cidade em cidade. Para a minha surpresa, ele veio nos visitar. Vovó ficou muito, muito feliz com a visita dele. Ele ficaria alguns dias com a gente? Rindo, falou isso. Olha, quero ficar alguns dias com vocês. Isso não é se vovó permitir. Ela respondeu. Filho, a casa aqui é pequena, mas é sua também, filho. A casa é sua também. Ele abraçou o vovó. Disse, ah, vovó, eu te amo. Eu te amo, vovó. Vou ficar aqui uma semana. Pode ser, vovó, pode? Filho, fique o tempo que você achar necessário. Fique o tempo que você quiser. A casa é sua também. Casa de vó, filho. Casa de vó. Cabe todo mundo. Todo mundo cabe aqui. É pequena, mas cabe a família inteira. A casa tinha apenas dois quartos. Num quarto eu ficava, no outro ficava a vó. Ele tinha que dormir no sofá da sala. Eu sentava na poltrona para ver os meus programas favoritos. Um deles era um programa que passava depois das 11 da noite. Deixava o volume baixo da TV, assim não atrapalhava o sono do meu irmão. No quinto dia que ele estava dormindo em casa, aconteceu um fato muito, muito interessante. A sala ficou impregnada por um aroma de flores, em especial crisântamos, flor de defunto. Eu não sabia de onde vinha aquele aroma. O piso da casa era vermelhão. Vermelhão era um piso muito usado naquela época. Ali no piso apareceram muitas baratas e formigas. Uns formigas, umas formigas grandes, gigantes. Foi uma aparição muito rápida. Sabe, eu tentei matá-los. Eu peguei o chileiro e dava chinelada na barata, dava chinelada na formiga, mas não morria. Eu não conseguia matá-los. Em poucos segundos, eles desapareceram. Sumiram. E não ficou nenhuma barata morta no chão. Nenhuma formiga também ficou morta no chão. Meu irmão estava dormindo de costas, com as mãos sobre o peito, a mesma posição que um morto fica no caixão. Sabe aquela posição que arruma os defuntos? De costas e as mãos sobre os peitos. Era a posição que o meu irmão estava dormindo, de costas, com as mãos sobre o peito. Assim que estava dormindo, logo que amanheceu o dia, comentei esse acontecido com a vovó. Ela ficou pensativa, pensativa e depois falou. Esses formigões e baratas são comuns no cemitério. O cheiro de crisântamos lembra o cheiro de velórios. Credo inclui Jesus amado, ela falou. Ficou totalmente arrepiada. Mulher religiosa, mulher de muita fé. Comentei com o meu irmão, ele rindo me falou. Você com certeza estava dormindo. Teve um pesadelo e nada mais. Eu não estava dormindo. Eu vi as baratas, as formigas. Eu senti o aroma das flores. Após quatro dias dessa visão, o meu irmão estava sentado na calçada, vendendo as suas artes, quando de repente, um carro totalmente desgovernado sobre a calçada. E o atropela. Ali, passou por cima dele. Morte instantânea. Morreu na hora. Esse atropelamento que o matou aconteceu às três horas da tarde. Nessa hora, eu trabalhando no mercado, eu senti um cheiro forte de flores. O meu corpo ficou arrepiado. Passados alguns minutos, me telefonaram, avisando que o meu irmão havia morrido. Meu irmão estava morto na calçada. Que baque! Que baque! Às três da tarde, eu senti o cheiro da flor, crisântomos. Aquele cheiro invadia as minhas narinas. No seu velório, o cheiro das flores que estavam no seu caixão, era o mesmo cheiro que várias vezes eu tinha sentido. O mesmo cheiro. No seu sepultamento, ali no cemitério, vejo no chão várias baratas e formigas grandes que andavam de um lado para outro. Eu pensei, olha ali. Olha aí as baratas. Olha ali os formigões. Aquelas que apareceram lá na casa da vovó. Depois que ele foi sepultado, nunca mais senti o cheiro das flores de crisântomo. A minha avó fala que isso que me aconteceu era um aviso de que a vida do meu irmão estava chegando ao fim. Era uma mensagem que a gente não conseguia desvendar. Esse meu irmão ficou vários anos longe da gente. Praticamente, tínhamos perdido o contato. Depois da sua morte, eu conheci um rapaz que foi amigo dele. Ele me disse que o meu irmão, antes de confeccionar bijuterias, ele trabalhava como detizador. Detizava as casas, matando baratas, formigas, e que numa ocasião foi chamado para detizar um cemitério que estava infestado de baratas e formigas gigantes. Além desse serviço, em época de finados, ele montava uma banca nas proximidades do cemitério para vender crisântomos. Era a flor que ele mais gostava. Ele amava essa flor. Falava que essa flor exalava um perfume que fazia bem para sua alma. Era um perfume que acalmava o seu coração. É o que ele falava. E no seu velório, o cheiro dessa flor era muito, muito intenso. Com certeza, a sua alma estava feliz. O seu caixão estava repleto de crisântomos. Esse mistério carregarei comigo para sempre. Cada vez que sinto o cheiro dessa flor, o meu corpo fica totalmente arrepiado. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça. No dia que ele morreu, às três horas da tarde, eu estou ali trabalhando no mercado e, de repente, aquele cheiro de crisântomos vem nas minhas narinas. Eu olhava de um lado, olhava para o outro. Meu Deus, de onde vem esse cheiro? Que cheiro é esse? É um cheiro de defunto. Crisântomos. A gente associa a defunto. É a mesma flor que se usa no caixão. E aquele cheiro, ali dentro do supermercado, era intenso. Mas só eu que sentia. Somente eu que sentia aquele cheiro. Ninguém mais sentiu. Porque eu perguntei depois. Viu? Você sentiu o cheiro de uma flor crisântomo aqui no mercado? Ah, perguntava para um colega. Não, não, eu não senti. Perguntava para outro amigo. Não, não, não senti. Era eu que senti. Somente eu que sentia o cheiro da flor de defunto. Que mistério é esse? E logo em seguida, toco o telefone, me avisando que meu irmão estava morto. Morreu às três horas da tarde. Estava morto na calçada. Exatamente na hora que aquele cheiro de flores invadia as minhas narinas ali no mercado. É uma coisa que a gente não consegue desvendar. Vovó me falou. Filho, você estava prevendo a morte do seu irmão. Tudo isso nada mais é do que um pressentimento, filho. Você teve um pressentimento na morte do seu irmão. As baratas, as formigas, tudo é um mistério. Um mistério que eu não consigo desvendar. E no dia do seu sepultamento, as formigas, as baratas, ficaram ali perambulando de um lado para outro e entraram dentro da sepultura que meu irmão seria sepultado. Entraram na frente. Antes que o corpo dele descesse, elas entraram ali. Todos, formigas, baratas e o cheiro de crisântomos invadia mais uma vez as minhas narinas. O seu caixão estava repleto de crisântomos. Esse mistério com certeza carregarei comigo para sempre. Cada vez que sinto o cheiro dessa flor, o meu corpo fica totalmente arrepiado. Tem hora que estou deitado na minha cama, eu fico pensando, meu Deus, que mistério é esse? Como é que pode alguém pressentir a morte do outro através de baratas e formigas, bichos do cemitério, através de cheiro de perfume de flor crisântomo, que é a flor que se usa no caixão de defunto, esse mistério carregarei comigo para sempre. E gostaria que seus amigos, suas amigas, seus seguidores do canal deixassem lá as suas opiniões. Será que isso foi uma premonição da morte do meu irmão? Por favor, deixe lá os seus comentários. Adiós. 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 Adiós.